Essa daqui é a câmera robô de duas antenas do aplicativo YYP2P ou UC, esse daqui, ó. Hoje eu vou estar ensinando como compartilhar as imagens dela do aplicativo YYP2P para o aplicativo UC. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar no aplicativo. Deixa eu só voltar aqui. Aqui a gente vai clicar nesse sinalzinho aqui de compartilhamento. Ele parece o compartilhamento VR Code. Então a gente vai entrar no aplicativo, no outro telefone que quiser colocar, a gente vai clicar nele. Aqui você tem que fazer o login. A gente vai fazer o login via Facebook, que é mais rápido. É só fazer o login aqui, ó. Tá, já entrou. O que a gente vai fazer? Aqui clica o mar em branco, vou tentar mais tarde. A gente vai clicar nesse sinalzinho de mais aqui e vai clicar em ler via R Code. É só clicar bem aqui, ó. Clicou nele. Aí o que você vai fazer? Só vai ler o R Code do outro telefone. Quer ver? Pronto, ó. Já reconheceu. Você colocou em cima, leu, automático já reconheceu. A gente vai clicar depois em ir para conectar. Aqui você pode dar um nome pra câmera ou algo do tipo. Aí depois é só clicar em confirmar. Aqui clica o mar em branco. Aí pronto. É só clicar em cima. É só clicar e já tá conectado. Mesma coisa no outro, ó. Você pode acessar tudo ao mesmo tempo. Não tem aquele erro comum do aplicativo YYP2P. E esse aplicativo, você não pode acessar os dois ao mesmo tempo. Quando entra em um, ele sai do login do outro. Aí com esse aqui você pode acessar tudo ao mesmo tempo. É isso aí.